Se o outro não está te dando o que você quer, se ele não está te dando o que você quer, você tem que se perguntar se você está pronta para entender como que funciona o universo dele, o processo dele de crescimento. E você tem que dar o que você tem de melhor, que é a sua presença. Esse estado de presença é você estar aqui e agora sem julgamento, sem pensamentos, apenas sem presente. Você ter conversas assertivas, você ouvir aquilo que ele tem para te dizer, entender como que funciona a cabeça dele, estar nesse lugar de presença, sem julgamentos. Muitas vezes ele não vai te dar o que você quer, porque ele está achando que ele está te dando algo melhor. Ele está dentro dos valores dele, ele acha que te dá algo melhor. A gente tem formas diferentes de amar. Pessoas acreditam, por exemplo, que a forma de demonstrar amor é com presença. Então, quando eu estou com você, eu estou com você. Eu não vou mexer no celular, eu vou te dar 100% de atenção. Mas, de repente, eu não tenho palavras tão afetivas, eu não te toco muito, eu não demonstro dessa forma. E daí tem pessoas que não. Para eu me sentir amada, eu preciso ser abraçada, eu preciso que a pessoa fique falando, falando. Se ela está presente ou não, se ela está mexendo no celular enquanto está comigo, não importa. O que importa é que ela me pegue, me abrace, me fale coisas. Então, existe esse ponto, né? Que temos valores diferentes, temos formas de enxergar o mundo diferente. Os olhares são diferentes. E daí é muito importante que a gente possa olhar, porque se eu ficar no lugar da criança, eu só vou olhar aquilo que eu quero. Mas eu não vou ver o todo. Então, é importante que eu veja o todo. Que foi o que eu falei no começo do vídeo. A gente, às vezes, foca num ponto só. A gente tem que olhar o todo. Para a gente ter clareza do que a gente quer, a gente tem que olhar o todo. Não olhar, não ficar num ponto só.